Retão de Manaíro, olha aí, na BR-230 ficou alagado. Você vem no retão de Manaíro pra pegar a Tancredo Neve, pra pegar a BR-230 de lá do shopping ali pra passar embaixo do viaduto, olha de água, olha de carro, carro entupido, olha. Bom, esse aqui já não é um problema novo. Na verdade, toda vez que chove forte aqui em João Pessoa, esse trecho aqui fica alagado. E toda vez os motoristas acabam caindo dentro dessa passagem, porque é uma passagem curta que liga aqui o retão de Manaíro, a BR-230, e aí a água acaba enganando, né? Quem não conhece essa região acaba ficando mesmo preso dentro d'água. E aí, ó, tá o maior tumulto aqui, viu? Você tá vendo que a chuva deu uma trégua, né? Como a gente já vem mostrando aí desde o início do programa. Mas olha, a água demora pra poder sair aqui, pra poder circular. E o jeito é esse, ó. Os motoristas tendo que ter a ajuda pra rebocar os carros de dentro d'água, porque essa água, ela demora bastante tempo pra poder secar e sair daqui. Você tá vendo, inclusive, aí esse momento, né? É uma família que ficou presa dentro d'água. Então a gente percebe que a mãe e as crianças tentaram passar. E não é um carro baixo, né? É um carro alto aí, ó. Inclusive, traçado com 4x4, mas acabou ficando preso na água. E ainda tem motorista que avança, viu? Que vai dentro d'água. Nossa, gente, que perigo. Vendo a hora ficar, ó. Lá na frente tem um veículo que tá parado, não consegue mais. E agora a gente consegue ver aqui, ó, que saiu esse carro com essa família. Que tinha ficado dentro d'água. Quanto tempo! Nossa, é a mãe com os filhos. Um susto grande, tá, Erli? Inclusive, aqui do outro lado tem um outro veículo que foi feita essa mesma ação, ó. Que é aquele dali. Foi feita essa mesma ação. Ele ficou bem próximo desse carro aqui. Foi rebocado por esse caminhão que fez essa ajuda aí. E agora conseguiram tirar, ó. Ligou o carro. Conseguiu ligar o carro. Bom, só pra registrar mais esse problema causado pela chuva aqui em João Pessoa. Então, ó, três veículos acabaram ficando no meio do caminho. E vou finalizar com a imagem do trânsito, tá? Não tem ninguém da CEMOB por aqui ainda. E o trânsito tá muito complicado lá, né? No retão de Manaíra. Porque essa aqui é uma passagem de muitos carros pra pegar a BR. Então, o engarrafamento tá lá no Bessa. Vindo aqui pelo retão de Manaíra. E esse engarrafamento segue... Aqui tá desde cedo. Desde cedo desse... Eu tô aqui, já parando os carros aí. Peguei umas placas do pessoal aí, tudo aí. Que é a placa aí, o pessoal. Pessoal desavisado, gente. É aquilo que eu falei no começo, né? Quem não conhece aqui a área, acha que dá pra passar, mas não dá. Então, tá aí, Erli. Feito o registro e a gente vai seguir acompanhando. Ó, ó um monte de placa, rapaz, que caiu. O rapaz aqui tá procurando. Ó. Qualquer coisa, eu ligo pra 88041043. Mateus, é só procurar que ele liga pra mim. O senhor vai fazer essa ajuda aí pro pessoal? É, o pessoal. Vou tirar aquele carro ali agora no momento. Tá vendo a ação de solidariedade das pessoas, ajudando. Inclusive, ó, esse caso aqui, muito comovente até, né? Uma família que ficou ilhada aí dentro d'água. E agora eles vão ajudar a rebocar aquele outro carro lá. E tentar também sinalizar aqui e evitar que outros motoristas possam pegar esse acesso, né? Agora parou de chover, mas daqui a pouco pode voltar a chover de novo. E evitar que todo esse transtorno aconteça. Ó o trânsito aqui como tá, ó. Em direção ao centro da cidade. Tudo isso reflexo da chuva que caiu desde ontem à noite até agora a pouco aqui em João Pessoa, Erli. Obrigado, Anny Gomes. Se por um acaso choveu, Anny Gomes apareceu. Ó, se você passou aí e perdeu a placa do seu carro, a sua placa vai tá com o número 98804-1043. Você viu ali, cidadão guardou as placas lá, guardou as placas lá, né? Você viu, você viu lá, né? Ele guardou as placas lá. Eu só uma pergunta, será que ninguém nunca vai resolver esse problema aí? Toda vida que chove fica desse jeito, ninguém vai resolver? Quem é o engenheiro que ferra aquilo ali pra eu contratar pra fazer um cinto lá em Tielcida, hein? Olha aí, ó. Ó, outro caso também registrado foi de uma ambulância que caiu num buraco lá em Gramamo. Olha como é que fica uma ambulância, olha aí. Toda empenada a ambulância, olha. Toda empenada a ambulância, lá em Gramamo. Olha aí, lá em Gramamo, tá? A gente não sabe se isso aí é uma obra, parte de uma obra ou se é a rua mesmo aí, né? Ó, não sei se isso aí é uma obra ou se é uma rua. A ambulância fazendo socorro. Aí a ambulância vai buscar um. Aí a outra ambulância vai buscar quem tava dentro da outra ambulância. Olha aí como é que tá aí. 12h43 agora. Meu amigo, ó, choveu. O buraco apareceu e a ambulância quase que desceu, né? Olha aí a cena aqui, tá? Eita, cuidado. Olha, cuidado. A previsão do tempo é pra chuva. Deixa eu dar um recado aqui pra tu rapidinho.